Música de Abertura Música de Abertura E aqui a última nota faz com o Ré e Ré Música de Abertura Oi, tudo bem? Música de Abertura 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 Vamos de novo. Então o solo vai ficar desse jeito. Bem tranquilinho também, né? Mi, Fá sustenido, Mi, Ré, Dó sustenido, Si, aí aqui eu pego um sextavado. E é isso. Bem tranquilinho aí. Pode olhar aí.